Na Linha de Frente, a Jovem Pan dá voz aos profissionais da saúde na Linha de Frente. Meu nome é Guinaldo Piscopo, sou médico cardiologista intensivista, tenho 30 anos de formado, atuo há 25 anos na Linha de Frente das Emergências. Sou o diretor do Centro de Treinamento de Emergências da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e trabalho na Linha de Frente do Combate à Pandemia, coordenando um pronto-socorro e atuando na sala de emergência e na capital, trabalhando no resgate e também no hospital das clínicas e em hospital privado. O que eu tenho a declarar é que realmente é emocionante você poder ajudar a população nesse momento. Nós, médicos treinados, passamos anos treinando e multiplicando, compartilhando conhecimento. E ver um médico jovem treinado atuando na Linha de Frente, com todo o empenho, com todo o carinho e com toda a esperança de mudar aquela história, realmente é emocionante. Sabemos que a pandemia vai passar, mas o treinamento e o conceito de formar bons médicos, bons profissionais de saúde treinados, não pode mudar. Um médico treinado pode mudar sua história. Não adianta ter só o equipamento, o respirador, o equipamento para fazer uma medicação. Nós precisamos ter uma equipe treinada. E o conceito de equipe e treinamento não pode ser esquecido depois da pandemia. Lembre, um bom profissional de saúde, um bom médico, pode mudar sua história. Então, durante essa pandemia, ficou muito claro que os serviços de emergência são essenciais e o treinamento e a força de vontade e a filosofia de salvar vidas é essencial. Um abraço. Na Linha de Frente, a Jovem Pan dá voz aos profissionais da saúde. Na Linha de Frente.